Alto custo com telefonia. Problemas com estrutura? A Intelbras oferece a melhor escolha para empresas que buscam versatilidade e mobilidade. A linha de telefones IP e Gateways é a solução ideal para a conversão de tecnologias com compatibilidade com todas as plataformas open source e PABX. Como a linha de telefones IP, a realização de chamadas através da internet conta com baixo custo e produtos de alta acessibilidade. O portfólio Intelbras conta com a linha de entrada de telefones para o usuário comum, com teclas LED e porta One e LAN para prover internet a outro dispositivo IP. A linha intermediária para secretárias possui monitoramento de chamadas e alta qualidade de áudio. E a linha profissional para alta direção possui um display touchscreen, fazem videochamadas com compatibilidade com outros sistemas de videoconferência, possuem calendário, e-mail, acesso a câmeras de segurança. E o cliente ainda pode unificar a estrutura com a rede de telefonia, tirando menor custo para chamadas interurbanas e internacionais. Com a linha de Gateways converter e unificar todos os sinais, sejam eles de telefonia analógica, digital, telefonia IP e GSM em uma única rede, nunca ficou tão fácil. Contamos com o portfólio completo que opera nas conversões de E1, FXS, FXO e GSM e que conta com os seguintes Gateways. FXS com os modelos GW208S, GW216S e GW232S. FXO com os modelos GW204O e 208O. GSM com os modelos GW180 e GW280. E E1 com o Gateway GW201E. Com eles, os clientes que necessitam expandir seus sistemas de telefonia contam com conversão de tecnologias em plataformas específicas, redução de custos nas ligações e aproveitamento de estruturas já existentes. Com o portfólio Intelbras de Gateways e telefones IP, você conta com facilidade nas interfaces de configuração e preços competitivos. Além disso, nosso sistema de pós-venda e assistência técnica disponível em todo o Brasil estão bem perto de você, garantindo qualidade nos produtos e no atendimento. É a tecnologia integrando a sua vida. Intelbras. Sempre próxima.